E para começar com o pé direito, em terra com um nome abençoado, o que desejam os pilotos para a nova temporada? O meu desejo é ser campeão desta nova categoria. Nós estamos na Terra dos Milares e o meu desejo era ser campeão. Seria muito, muito fixe se conseguisse ter uma carreira de sucesso e ter muita saúde. Fazer uma boa época. Este ano de estreia correu-se bem e conseguisse chegar pelo menos ao meio da tabela ou ao topo. Já que estamos na Terra dos Milagres, o meu desejo seria ser campeão mundial de Fórmula 1. Cámos nas três primeiras para tentarmos girar altos campeões.